O que é o Ministério de Jesus? E o estudo de hoje está baseado em João 6, 7 e o textuário está em João 6, 67 a 69 e nós faremos a leitura do textuário depois da nossa oração. Senhor, nós jogamos a Tua proteção, nós jogamos o Teu cuidado, ó Deus, para os nossos alunos de Escola Bíblica Dominical espalhado por este nosso grande Brasil Batista. Ó Deus, que nossos alunos possam se empenharem em ganhar outras pessoas para Jesus, seus amigos, seus familiares e não somente os nossos alunos, mas também todos os professores, toda a equipe técnica da EBD esteja empenhada em ganhar pessoas para Cristo. Para que estejamos também ampliando o Ministério de Jesus na nossa denominação, no nosso Brasil, nas nossas igrejas. Em nome de Jesus pedimos com perdão de nossas faltas e agradecemos. Amém. Agora faremos a leitura do texto áureo, que está em João 6, de 67 a 69. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, este é o lindo texto áureo proposto para a nossa lição de hoje. E nosso estudo de hoje também tem alguns objetivos. Nós temos alguns objetivos que desejamos alcançar. Por exemplo, compreender que Jesus transformou muitas pessoas por onde Ele andou. Jesus transformou muitas pessoas por onde Ele andou. Outro objetivo é compreender que Deus usa coisas e pessoas para a realização da sua obra. E também, como objetivos específicos, nós temos que os nossos alunos possam ser capazes de quê? De ser um canal. O aluno possa ser capaz de ser um canal para transformar vidas com a mensagem do Evangelho de Cristo. E outro objetivo específico é orar por alguém que deseja ver a vida transformada por Jesus. Então, o estudo de hoje será apresentado em forma de reportagens. Reportagens. E nós temos aqui, então vamos trazer aqui quatro reportagens para considerar o estudo de hoje, que é o Ministério de Jesus se Amplia. Vejamos a reportagem número 1. A multiplicação dos pães e peixes. É a primeira reportagem. A multiplicação dos pães e peixes. Está em João 6, de 1 a 15. Então, nós temos aí nessa reportagem Uma descrição muito interessante. A multidão era enorme. A multidão que seguia Jesus. E eles queriam ouvir o mestre. E eles estavam em um lugar. E ali naquele lugar, havia assim, uma grande relva verde. E eles... Mas as pessoas, com o passar do tempo, estavam com fome. E então, aparece um diálogo de Jesus com o seu apóstolo, Filipe. E então, a gente vai ver o que foi que aconteceu a partir daí desse diálogo. Jesus, então, perguntou sobre alimentação para aquela multidão. Será que Jesus não sabia? Mas ele, ele sabia sim. Mas ele queria ver a resposta de Filipe. Quando ele perguntou. O cenário é uma grande multidão, não é, Nali? O discípulo preocupado com o que seria gasto para alimentar aquela multidão. Porque ele ficou preocupado sobre o dinheiro. Filipe ficou preocupado sobre o dinheiro. Para alimentar aquela multidão. Mas um bondoso rapaz abre mão de seu lanche. E ficou observando o resultado. Ele tinha cinco pães e dois peixinhos. E Jesus, realizando um milagre, com os cinco pães e dois peixes, alimentou aquela grande multidão. E o que nós podemos fazer ao analisar esta reportagem? Primeiro, qual a relação estabelecida com o cenário, multiplicação de pães e peixes e o mundo de hoje? Nós sabemos que, da mesma maneira que toda aquela multidão tinha fome, precisava se alimentar, também no mundo de hoje, a fome, graça por toda parte. E naquele caso específico, nós vemos que Jesus se preocupou com o bem-estar das pessoas. E hoje ele se preocupa ainda. Então, um rapaz adolescente, talvez... Um rapaz, talvez um adolescente, não é? Estava ali com o seu lanche. Ele tinha um lanchezinho que eram os seus pães, cinco pães e dois peixinhos. E Jesus falou com o apóstolo Filipe. Por que ele falou? Será que ele não sabia o que ia acontecer? Claro que ele sabia. Mas ele resolveu perguntar. O rapaz ia entregar o seu lanche sem imaginar o que iria acontecer. Ficou só observando o que Jesus ia fazer com o seu lanche e a multidão. Aquela multidão, a Bíblia registra, que era uma multidão de cinco mil homens. Eles não costumavam contar às mulheres e às crianças. Então, alguém... Alguns estudiosos já disseram que se contar às esposas e às crianças presentes, aqueles cinco mil daria mais ou menos umas vinte mil pessoas. Muita gente, né? Vinte mil pessoas. E Jesus conseguiu alimentar toda aquela multidão ordeiramente. Eles ficaram sentados em grupos e os apóstolos foram distribuindo, distribuindo o alimento. E o alimento, quanto mais distribuía, mais tinha e podia repetir. E não faltava, não faltava. E depois que toda a multidão estava alimentada, ainda sobraram doze cestos de pedaços de pães daquele lanche especial que o Senhor Jesus providenciou. E nós perguntamos, e qual a relação com o mundo de hoje, daquele milagre de Jesus? Esse foi o primeiro milagre registrado, o milagre registrado nos Evangelhos. Nós sabemos que faz parte do reino de Deus ter nossa fé na providência do nosso Deus. E as pessoas precisam saciar sua fome, mas só podem saciar sua verdadeira fome espiritual em Jesus, que é o pão da vida. As pessoas que possuem uma fé que pode depender de Jesus para a sua subsistência. Você já fez parte desse reino de Jesus? Os que fazem parte, eles estão saciados, estão satisfeitos com Jesus. E então, agora nós vamos sair da primeira reportagem, para a segunda reportagem. Nós temos agora a segunda reportagem, Jesus andando sobre as águas. O que? Jesus andando sobre as águas? É isso mesmo? É, João 6, 19 e 21. Vamos ver o que as escrituras nos dizem? João 6, 19 a 21. 6, 19 a 21. Temos aqui. Então, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então, resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, nós temos aí essa cena de Jesus andando sobre as águas. E nós temos aqui, algumas considerações para fazer nessa reportagem. Que eles estavam, tinham ido sem Jesus. Jesus ficou, porque eles estavam buscando Jesus para aclamar o rei. Jesus estava fugindo daquela multidão. E ao atravessar o mar da Galileia, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Sobre as águas, sem se afundar. E eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Que cena era aquela? Quem seria? Seria um fantasma? Quem seria? Porque, como estava anoitecendo, não podiam ver, lembrar direito o rosto de Jesus. E Jesus, então, falou bem alto para que eles ouvissem. Dizendo que era ele, Jesus. Ele se declarou, sou eu, não tenho medo. Está no verso 20. Então, resolveu recebê-lo no barco e logo chegaram até a praia. No verso 21. Qual a sua reação diante de uma cena desta? Como é que você reagiria se você estivesse no barco com seus amigos e, de repente, alguém viesse caminhando sobre as águas? Nossa, que susto! O que cada um ia dizer? Quem era aquela pessoa? Por que estaria andando sobre as águas? A gente não pode nem pensar o susto que seria. Mas, Jesus saíra antes, sem ser visto, para evitar ser aclamado rei. Porque não estava ainda a hora dele ser aclamado rei. E ele foi, então, ao encontro dos seus discípulos, que já estavam atravessando o mar da Galiléia, de barco, indo para Cafarnaum. Então, essa experiência de Jesus andando sobre as águas faz a gente ver que Jesus é realmente filho de Deus, é sobrenatural. E nós podemos crer nele e sempre acreditar que ele só quer o nosso bem. Vamos agora à nossa terceira reportagem. Agora, nós temos o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E esse discurso de Jesus sobre o pão da vida está em João 6, de 22 a 58. Nós não vamos ler a passagem muito grande, vamos fazer somente alguns destaques. A multidão estava confusa, mas saía em busca de Jesus. Por que a multidão estava buscando Jesus? Será que ela estava atrás de ouvir os ensinos maravilhosos que o mestre fazia? Nada disso. Muitos deles estavam atrás da comida, das refeições. Tinha refeição de graça, não é? Então, de graça. Então, aquele um passou para o outro, para o outro. E todo mundo atrás do mestre, atrás do mestre. E Jesus compreendeu que eles não estavam atrás dos ensinamentos. Estavam atrás da refeição gratuita. Qual o verdadeiro motivo para buscarmos a Jesus? Jesus fez uma metáfora entre a comida e a água. Colocando-se como a comida e a água que precisamos para não ter fome, nem sede espiritual. Olha só. Precisamos dessa comida e dessa água para não ter fome, nem sede espiritual. Qual a verdadeira motivação para buscar a Jesus? Por que as pessoas estão buscando a Jesus? Por causa da fome física ou por causa da fome espiritual? Por causa da cura de uma enfermidade? Por causa de problemas de empregos? Por causa de dificuldades financeiras? Qual o verdadeiro motivo que leva alguém a buscar a Jesus? Esses motivos podem até serem considerados, mas não para a salvação. Esses motivos as pessoas buscam a Jesus para conhecê-lo como filho de Deus, conhecê-lo como salvador, aceitá-lo como salvador, como senhor de sua vida, como Cristo. E depois as pessoas podem apresentar seus motivos de sustento da família, de trabalho, de empregos, de questões conjugais, questões financeiras, etc. Mas o motivo principal para procurar Jesus é o motivo espiritual, é a salvação da alma. Esse é o motivo principal. O que temos feito para mostrar o próximo, a verdadeira motivação para buscar a Jesus? A gente encontra tantos amigos, tantas pessoas, falamos sobre tudo, mas a gente tem lembrado de falar com Jesus nos nossos diálogos durante a semana, com as pessoas que nós encontramos na fila do supermercado, na fila para ir pegar o ônibus ou Uber, ou quando descer no prédio, falar com os porteiros, ou quando receber pessoas na nossa casa, pessoas que vêm fazer entregas, a gente estabelecer um elo e conversar com as pessoas e tentar introduzir a pessoa de Jesus e mostrá-lo, mostrar a essas pessoas que ele é o nosso salvador e ele está pronto a salvar qualquer que nele creia e o receba. O que temos feito para mostrar o próximo, o verdadeiro Jesus, o Jesus que salva, que transforma. O que Jesus, pão e água da vida, significa para você. Se ele é tão importante para você, vamos compartilhar com os outros, com nossos amigos, conhecidos, parentes, familiares. Vamos compartilhar com eles? Agora vamos passar para a nossa quarta reportagem. É isso? É a Incredulidade dos Líderes. É o título da nossa quarta reportagem. A Incredulidade dos Líderes. Está baseada em João 7, 25 a 52. 25 a 52. E conformados com a presença e a mensagem de Jesus ao povo e a alegria de muitos em ouvi-lo, ou como aconteceu uma briga entre os doutores da lei. Os doutores da lei estavam se desentendendo com os escribas e os fariseus. Cada um dizia uma coisa, cada um dava uma opinião sobre Jesus. Esses líderes ficaram com inveja da autoridade com que Jesus falava ao povo. Eles ficavam fascinados com a maneira segura e com a autoridade vinda do alto dos céus, com que Jesus se dirigia à multidão, ao povo. E eles não tinham como contestar essa autoridade de Jesus, essa superioridade. E eles discutiam entre eles a esse respeito. Eles sentiam uma certa inveja dessa autoridade. Discutiam entre si para onde Jesus iria, se ele mesmo disse que iria procurá-lo e não acharia. Ele não entendia o que Jesus falava, às vezes, por parábolas. E ele dizia assim, olha, ele mesmo disse que se fosse procurado, não seria achado. Onde é que vamos procurar esse Jesus e onde vamos achar esse Jesus? No verso 37 de João 7, lemos, No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E depois ele continuou no verso 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, Do seu interior fluirão rios de água viva. Repetindo, Quem crer em mim, como diz a escritura, Do seu interior fluirão rios de água viva. E no verso 40, Ouvindo as suas palavras, Alguns do meio do povo disseram, Certamente este homem é um profeta. E no verso 41, Temos que outros disseram, Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, Como pode o Cristo vir da Galiléia? Este homem veio da Galiléia? Como é que pode o Cristo ter vindo de lá? Então, outros faziam esta observação. No verso 42, Lembre-se que a escritura não diz Que o Cristo virá da Galiléia, Uma pergunta, A escritura não diz que o Cristo virá da Galiléia, Da descendência de Davi, Da cidade de Belém, Onde viveu Davi? Quer dizer, Um daqueles doutores da lei levantou este questionamento. Disse, olha, Na própria escritura está escrito Que o Cristo virá da Galiléia, Da descendência de Davi, Da cidade de Belém. E, então, eles estavam duvidando Que aquele homem que estava entre eles ali, Jesus, não é? Fosse o filho de Deus. No verso 43, nós temos ainda Que assim o povo ficou dividido Por causa de Jesus. Havia aquele grupo que cria Que era ele já o Messias prometido E havia o grupo que duvidava Que não queria citar que Jesus Era realmente o Messias prometido. Os guardas do templo voltaram Voltaram aos seus chefes e sacerdotes E aos fariseus Os quais lhes perguntaram Por que vocês não trouxeram? Eles queriam que ele levasse Jesus preso até ele, Diante deles. Por que vocês não trouxeram? Ninguém jamais falou Da maneira como esse homem fala Declararam os guardas. Os guardas estavam assim atônitos Muitos deles extasiados Com a maneira maravilhosa Com que Jesus falava. Então, eles disseram Ninguém jamais falou Da maneira como esse homem fala Declararam os guardas. E então, quando estava naquela discussão Entre eles e tal Aparece aqui a figura de Nicodemus Que nós já sabemos, Nicodemus Professor da lei, homem sábio No verso 50 O Nicodemus levanta um questionamento Muito importante. Ele diz o seguinte A nossa lei Condena alguém Sem primeiro ouvi-lo Para saber o que ele está fazendo Para saber o que ele está fazendo Repetindo A nossa lei Condena alguém Sem ouvi-lo Sem primeiro ouvi-lo Para saber o que ele está fazendo Eles responderam Você também É da Galileia Olha o preconceito Verifiquem Verifiquem Descubram Que da Galileia Não surgem profetas Eles têm um preconceito Contra a Galileia E nós fazemos O seguinte questionamento Nós fazemos De que forma O preconceito Contra Jesus Tem se manifestado Nos dias de hoje Havia preconceito Naquela época As pessoas se dividiam Os que aceitavam O que não aceitavam E hoje ainda Continua o preconceito Contra o Filho de Deus De que forma Esse preconceito acontece No mundo cristão Nós sabemos Que não é apenas Preconceito É perseguição forte E alguns países Eles perdem até a vida Se eles se declaram Cristãos Que aceitaram Jesus Cristo Que querem segui-lo Eles podem perder a vida Então Há uma forte Perseguição Em várias partes Do mundo Em torno daqueles Que corajosamente Aceitam Jesus Como salvadores E procuram Seguir as escrituras Seguir Ensinar os seus filhos Tem muitos cristãos Escondidos Em lugares escondidos Porque não podem Abertamente Prestar cultos Graças a Deus Que aqui no Brasil Nós podemos Cultuar Jesus Fazer nossos cultos Sem esse problema De perseguição Aqui no nosso Brasil Então Com relação Ao seu relacionamento Com Deus Nós queremos Perguntar O que há O que há Mais Em seu coração No seu relacionamento Com Deus Procure pensar No seu relacionamento Com Deus Há o que mais? Há dúvidas Ou a fé? Ou a fé? O seu coração Está cheio de fé Em Deus Na pessoa de Deus Na trindade Em Deus Deus Pai Deus Filho Espírito Santo Ou você está cheio De dúvidas Então Levem seus problemas Em oração Procure ler A palavra de Deus Procure ouvir O seu pastor Seus professores Na igreja Na escola dominical Os pastores Da igreja Também Os diáconos Procure estar Em comunhão Com seus irmãos Para você poder Tirar suas dúvidas Esclarecer E firmar sua fé E para completar E para fechar O nosso estudo de hoje Nós queremos dizer O seguinte Nós queremos É É Convidar Cada um Que está nos ouvindo Que já é crente Que já aceitou Jesus como salvador Que procure orar Por uma pessoa Amiga Uma pessoa Que você gosta Gostaria muito Que ela aceitasse Jesus como salvador E esta semana E esta semana ainda Você Alista esse nome Ore com muita fé Por ela Mas faça mais Alguma coisa Procure compartilhar Com ela Textos da palavra De Deus Esse evangelho De João Tão maravilhoso Revista Nossa Da escola dominical Que a gente Possa contribuir Se for mulher Também A revista Muito boa Também Da visão Missionária Que a gente pode Compartilhar Com nossas amigas Moças e senhoras Então procure compartilhar Literatura Palavra de Deus A Bíblia Sagrada Mas não esqueça De dar o seu exemplo De orar E de procurar conversar Lembrando que a vida É curta E que as pessoas Têm a oportunidade Para aceitar Jesus É hoje Não deve ser Procrastinada Não pode ser esquecida Então que essa lição De hoje Intitulada O A missão A missão De Cristo Se amplia O ministério De Jesus Se amplia Possa realmente Ser ampliado Pelo concurso Pelo trabalho De todos nós De mãos dadas Seguiremos Obedecendo a Jesus Cristo Seus ensinamentos E proclamando O seu ministério Proclamando a sua salvação Aqueles que ainda não conhecem Que Deus assim Nos abençoe Que Deus abençoe A todos os nossos ouvintes Que escutaram Esse estudo hoje Que participaram E que ouvirão Em outros momentos Muito obrigada A todos Pela atenção Obrigada Tchau Tchau Tchau